Foi gravado pela Nana Caymmi, foi uma vendagem de disco extraordinário, com Aldir Blanc... Não, maestro, obrigada pela presença. Cristovão, também você sabe tudo, hein? Será que a gente ainda lembra aquela velha história de amor que sempre acaba bem? Será, maestro? Vamos lembrar? A CIDADE NO BRASIL Será que a gente ainda será a velha história de amor que sempre acaba bem? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Grande Rita Liria, é pra ela, é pra ela, é pra você, é pra ela, a nossa dama linda, e só compõe coisa bonita, pra juventude, pra todos os tempos, é Rita Liria, é Rita Liria, é a dona, obrigada, grande Rita, bom gente, deixa eu cantar uma coisa, que eu acho, é uma coisa, é uma música, que há muitos, mas muitos, muitos anos eu conheço, e eu gosto da história, porque ela pode ser minha, pode ser sua, pode ser de qualquer um de nós, Uma história que acontece sempre E esta foi feita especialmente Por um homem apaixonado pela Carmen Costa Mirabou E não podia falar que ele era apaixonado Então ele fez a canção Se chama Quase Eu gostei muito de gravar essa canção Ela que parece com a gente Foi pensando em você A Gretchen, obrigada Tramontinho Grande Newton Travesso Como eu aprendo com Newton Travesso Está na Rede Bandeirante Revolucionando a Rede Bandeirante Maravilha de profissional De cidadão E representando o SBT Há pouco tempo representando a TV Record O nosso querido Eduardo Lafonte Nossa senhora Não sei se eu vou resistir Acho que vou Nem Mato Grosso Onde você estiver Estou te apoiando Cresci na rocha Pensei que era Brigitte Bardot Nos Auros Tempos Olha ela Pera ela Que linda Bom Depois eu falo nas outras amigas Que eu estou vendo os brilhos aí Essa música É dele Do Antoninho Nada Levar muita energia Como que é isso? Elimar Elimar Já falei Pode vir Pode vir Vem Sérgio Vem Silvio Sérgio Nós vamos tentar cantar com as meninas cantoras de Petrópolis Rosemary está aí também Joana vem cá Joana vem cá Hoje você pode tirar o chale viu papá Olha aí o meu querido portuguesinho Roberto Leal Moacir Franco meu querido Vem Vem Ângela grande Ângela Vanusa vem cá Eu adoro a Vanusa Vamos começar então Maestro É de um cordeiro está aí? Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você viver chorando por ele É todo mundo a gente Vem se em mim Chore por mim Diga pra mim Não, não liga pra ele Vem se em mim Chore por mim Diga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Raiz Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Você te amo Pézinho Grosma Vamos Levanta Olha ele aqui Sobom Olha aí Pé da Pia Vem se em mim Pé da Pia Vamos lá Cance Cance Pé da Pia Pé da Pia Canta Pé Pé da Pia Paulo Henrique Amorim Oh meu Deus No coração Não vai me Pé da Pia Renatinho Marcos Canta Leão Pé da Pia Cance Beijo Cance 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 Rosana Herma Era você que estava berrando lá? Maravilha Onde mais eu posso chegar? Carlos Tramontina Meu Orlando Duarte Tereza Solo Fãs de Musa Costa Tereza Vamos a deslizar Tereza 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 Mas tu, Toma, Teresa Cristina, Anjo da Maria, Sobria, Ione, Maria Vicente, Parabéns, porque vocês estão aqui, porque vocês estão aqui. Quero abraçar a maior, a maior de todas, Dessim Gonçalves. Eu sou fértil, Marco, Harbor, Carolina, Sobria, Ione, Maria Vicente, Parabéns, porque vocês estão aqui, porque vocês estão aqui, porque vocês estão aqui, porque vocês estão aqui, porque vocês estão aqui. Oi linda, minha De montal Corradinho Corradinho Vai dar Tinha 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 Jovem Colherta do rei A CIDADE NO BRASIL 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 Sim, eu quero te abraçar Eu quero abraçar você Eu quero abraçar o meu E o Mário Quanto eu fui pra lá Quanto eu fui pra lá Quatrocentos anos de televisão Quanto eu fui pra lá Quanto eu fui pra lá